Pra que se preocupar me fala, pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco, na hora é certa eu vou agir Pra que eu desespero então, acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma, você está seguro em minhas mãos Então despreocuo, pra que se preocupar me fala, pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco, na hora é certa eu vou agir Pra que eu desespero então, acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma, você está seguro em minhas mãos Então despreocuo Então despreocuo, pra que eu desespero Então despreocuo, pra que eu desespero